E pelo mundo, o dia do trabalho foi marcado por protestos. Alguns terminaram em confusão. Protestos violentos na Turquia. Em Istambul, alguns manifestantes armados com bombas caseiras entraram em confronto com a polícia. Os militares usaram jatos d'água e bombas de gás lacrimogênio. Mais de 50 pessoas ficaram feridas e 130 foram presas. A confusão começou quando os sindicatos foram proibidos de se unirem em uma praça da cidade. Na Alemanha, mais tumulto. 20 mil pessoas saíram às ruas de Hamburgo e Berlim. Um grupo que defendia o comunismo entrou em confronto com a polícia. Na Espanha, as manifestações foram pacíficas. A população foi às ruas reclamar do alto índice de desemprego. Um em cada quatro espanhóis não tem trabalho fixo. O país ainda sofre os reflexos da recessão que começou em 2008. Em Nova Iorque, americanos se reuniram na Union Square para reivindicar o aumento do salário mínimo. Os manifestantes também pediram mais direitos aos trabalhadores imigrantes.